Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Remo e Volta Redonda. O julgamento sobre a possível perda de mando de campo do Fenômeno Azul na Série C foi adiado pelo STJD. Em uma entrevista recente, Rodrigo Santana mencionou que espera ver mais torcedores do Remo na Casa do São Bernardo e está confiante, pois a torcida do Leão é a maior do Norte. Fique comigo até o final deste vídeo para conferir todos esses detalhes. Olá, torcedores do Clube do Remo. Bem-vindos a mais um vídeo atualizado do nosso canal, trazendo as últimas notícias do Fenômeno Azul. Antes de continuarmos, peço que você deixe aquele like neste vídeo para que ele alcance o máximo de torcedores do Remo. E não se esqueça de verificar se já está inscrito no canal. Vamos em frente. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiou o julgamento que estava marcado para esta sexta-feira, dia 6, o qual poderia decretar a perda de mando de campo do Remo nas próximas partidas da Série C do Brasileiro. O Clube do Remo seria julgado por incidentes envolvendo torcedores azulinos durante a partida contra o ABC, válida pela décima rodada da competição. De acordo com o despacho assinado nesta quinta-feira, dia 5, pelo auditor Rafael Bozzano, o processo continha imprecisões, como a menção a clubes que não participaram da partida e infrações não relatadas na denúncia. A Procuradoria de Justiça Desportiva terá 24 horas para corrigir esses itens, e após as correções, uma nova data será definida para o julgamento. A melhora do Remo sob o comando de Rodrigo Santana é evidente. Com ele, o Clube do Remo saiu da zona de rebaixamento e alcançou o G8, garantindo sua presença no quadrangular de acesso da Série C do Brasileiro. No entanto, mesmo com essa evolução, a equipe ainda enfrenta um problema persistente. O desempenho como visitante, tendo vencido apenas duas das dez partidas disputadas fora de casa. O técnico analisou os últimos jogos e acredita que o time aprendeu a atuar melhor longe de Belém. Desde que cheguei, conquistamos duas vitórias fora de casa. Em alguns jogos, dominamos um tempo inteiro, mas depois oscilávamos. O jogo mais difícil foi o último da primeira fase, onde voltamos com um empate. Ali, começamos a entender melhor como jogar fora de casa, equilibrando a formação e guardando algumas peças para o segundo tempo. No jogo contra o Confiança, tivemos um grande volume de jogo, mas quando cedíamos um pouco, éramos surpreendidos, explicou Santana. O Leão viaja no próximo domingo, dia 8, para enfrentar o São Bernardo na segunda-feira, dia 9, no ABC Paulista. Para este confronto, Rodrigo Santana contará com os retornos do zagueiro Liguer e do volante Bruno Silva, que tem sido o capitão da equipe desde sua chegada. Começamos a estudar ontem como posicionar a equipe e analisar o São Bernardo. É um jogo fora de casa, onde precisamos de mais segurança. Nos últimos quatro jogos com o Bruno Silva, a equipe sofreu apenas um gol, o que nos traz muita confiança. Grandes chances de o Bruno estar de volta, ajudando com sua experiência e noção de marcação. Precisamos também encontrar soluções para sermos ofensivos e perigosos quando estivermos com a bola, comentou o treinador. Para o confronto entre São Bernardo e Remo, os torcedores terão facilidade para acessar o estádio. Os torcedores do time mandante poderão retirar ingressos de forma gratuita, enquanto os azulinos poderão adquirir suas entradas por R$ 10. Mesmo jogando fora de casa, o técnico Rodrigo Santana acredita que a torcida remista pode superar a do adversário em termos de presença nas arquibancadas. É uma forma de atrair a torcida para o lado deles, provavelmente inspirada pelo que o fenômeno azul fez aqui. Eles querem contar com seu torcedor como o 12º jogador. Mas nós estamos confiantes, pois temos muitos torcedores lá. Acredito que haverá mais remistas, sim. Em Santa Catarina, vimos o show que nossa torcida deu. E em São Paulo, espero que aconteça o mesmo. Contamos com o apoio da nossa torcida, mesmo sendo uma segunda-feira à noite e sabendo das dificuldades. Destacou Santana. Para o próximo jogo em casa, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Remo e Volta Redonda, válida pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no domingo, dia 15 de setembro, às 6h30 da tarde, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. O Leão continua vendendo ingressos duplos por R$ 80. Então é isso. Torcedor do Fenômeno Azul. Vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível para nós. O São Bernardo está usando a estratégia de liberar ingressos gratuitos para atrair sua torcida e criar pressão, mas nós vamos lá para fazer uma boa partida. Acredito no meu leão. E tenho certeza de que vamos trazer esses três pontos para casa e vencer o próximo jogo em casa. Compartilhe nos comentários como está a sua expectativa para esse jogo. Fique à vontade para comentar. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.